Dois bandidos que andavam numa moto realizando arrastão, né? Eles fizeram arrastão num comércio em Timon. Essa ação... Cadê as câmeras mostrando aí? Foi tudo filmado. Bora! Ó os cabos roubando aí, ó. É lá em Timon. Pararam, rapaz, o cara no comérciozinho dele aí, ó. Estradazinha de chão. Eu conheço isso aí. É na zona rural de Timon ali, seguindo lá na zona rural, ó. Tem muito comérciozinho bom. Lá vem eles aí, ó. Lá vem eles aí. Rapaz, vem com farda. A gente pensa que é de uma empresa, né, rapaz? Tá vendo? Armado, revolver, cheio de bala e a mochila. Vão encher, ó. Vão encher de produto pra roubar. Aí o dono de um restaurante, aliás, de um comércio desse, larga a bala num bandido desse, aí aparece alguém pra dizer quem é, né? Sérgio Olon, prenderam ou não prenderam esses caboclos, Sérgio Olon? Nas imagens do circuito de segurança é possível perceber toda a ação. Dois homens chegam em uma moto e um deles, vestindo farda, logo desce. Entra no estabelecimento e anuncia o assalto ao caixa. Em seguida, rendem outro homem. Vasculham tudo em busca de dinheiro. Eles fazem um arrastão no local. E em seguida, fogem. A ação dos bandidos aconteceu aqui, nesse local conhecido como Gameleira, zona rural de Timon. Eles chegaram e logo adentraram por essa porta, que agora está com cadeado, trancada. As informações de populares é de que eles levaram tudo o que podiam. Dinheiro, celulares, cigarros e até picolé eles levaram no bolso. Agora a polícia investiga o caso e está à procura dos dois que cometeram o crime. Me diga uma coisa, se um dono de um supermercado desse tem uma arma legalizada, e aí se ele larga a bala no menino desse aí, como é que vai ser? É legítima defesa, né? Ele estava trabalhando, o pai usando farda de empresa, tudo armado. Quem é que deu revólver a esse moleque aí? Onde foi que eles conseguiram o revólver, né? É um problema sério, viu?